De acordo com informações de testemunhas que presenciaram o fato, o acidente aconteceu por volta de 10h30 da manhã desta quarta-feira aqui na BR-116. Nesse exato momento, o trânsito da rodovia acabou de ser desimpedido. Conversamos com o motorista do caminhão que ia sentido a São Paulo. Segundo ele, o motociclista entrou na frente do caminhão e ele até inclusive tentou desviar, porém não conseguiu evitar o fato. Segundo ele, o motociclista poderia estar passando mal e por isso aconteceu o acidente. Eu vinha trafegando devagar, devia estar uns 40, 45 por hora se tivesse. De repente o rapaz da moto veio em minha direção para bater de frente. Quando eu vi que ia bater de frente, eu joguei o caminhão para o acostamento, ele pegou a lateral ainda. Foi tudo que eu pude fazer, não tive mais como fazer mais nada. Então ainda tentou desviar então? Tentei desviar, porque ele ia bater de frente. Ele abaixou a cabeça, veio em minha direção, não sei se foi mal súbito que ele teve, alguma coisa assim. O caminhoneiro estava em viagem de São Paulo para Salvador e após o acidente, permaneceu no local e prestou todas as informações à polícia. Com o teste do etilômetro indicando que ele não havia ingerido bebida alcoólica e como os documentos do motorista estão em dia, ele foi liberado. O motociclista Márcio Roberto Luiz seguia sentido ao centro da cidade e transportava galões de água e cilindros de gás. A motocicleta ficou completamente destruída após o acidente e o homem de 39 anos teve graves lesões. O corpo de bombeiros esteve no local e prestou socorro à vítima. A situação do motociclista estava bem grave. Ele estava com múltipla fratura de fêmur e ele estava com uma fratura aberta no tórax também. Estava sozinha, era motociclista fazendo entrega de produto inflamável e o motorista da carreta nada sofreu. Então nós fizemos estancamento das hemorragias dele, imobilização. Nós fizemos o transporte dele até o hospital Maria Auxiliadora. Chegando no local, o hospital já tinha conhecimento do fato, a equipe já estava aguardando a gente chegar lá para a vítima. Durante o nosso atendimento, nós conversamos com ele, mas a situação de consciência dele não estava normal. Ele conseguia falar algumas coisas, dava algumas informações, o nome, ele conseguia falar algumas coisas. Mas a situação recente, parece que ele teve uma perda de memória recente por causa da colisão. Então ele não conseguiu explicar para nós o que aconteceu. Como o trânsito na rodovia ficou impedido, a circulação nos dois sentidos passou para as vias laterais. Alguns condutores pararam para ver o acidente, atrapalhando ainda mais o fluxo que já estava prejudicado. No caso de acidente de trânsito, o que mais prejudica são os curiosos. Inclusive nós já tivemos casos de outro acidente grave em virtude de curiosos. Os veículos que parou indevidamente, teve um caso aqui que eu já vou lavrar um óleo de fração para um rapaz que parou ali indevidamente. Então as pessoas não têm que parar em local de acidente. Se quiser obter informação, busca depois através dos meios de comunicação. Então as pessoas não têm que parar em local de acidente.